Doutor, jogava o Flamengo e eu queria escutar Chegou, mudou de estação, começou a cantar Tem mais, um cisco no olho, ele em vez de assopar Sem dó, falou que por ela eu podia cegar Se eu tô, um pulo, um pulinho, um instantinho no bar Bastou, durante dez noites me faz jejuar Levou as minhas cuecas pra puxar Meu café na calça pra me segurar Se eu tô, ai se eu tô Perdendo dinheiro e venho me cobrar E venho me cobrar Doutor, ai doutor Aperta pra porta e ainda manda sentar E ainda manda sentar Depois Se eu mudo de emprego que é pra melhorar Que é só pra melhorar Vê só Convida a mãe dela pra ir embora lá Tô, tô Ai, tô, tô Se eu pede o feijão, ela deixa salgar E ela deixa salgar Calor Ai, calor Mas veste casaco pra me atazanar Só pra atazanar Só pra atazanar E ontem Sonhando comigo Mandou eu jogar Mandou eu jogar No povo Foi no povo E que eu na cabeça sempre me humilhar Ai, quero me separar Amém